Muito bom dia, você do município de Castanheira. Aqui são os maquinários, aqui está a bobiquete, aqui está o patrol, caminhão caçamba e aqui está a reta escavadeira, ainda está faltando uma. Ali está a pá carregadeira, esse aqui é o maquinário que o ex-prefeito Alcide deixou que hoje o prefeito que fez uma campanha dizendo mais humano e mais feliz, ele está conseguindo paralisar o município de Castanheira. O município de Castanheira está paralisado porque você prefeito Cício ganhou as eleições e você está conseguindo acabar com o município de Castanheira. Vem para cá que eu vou mostrar os tratores da agricultura que nunca foi parado. Sou vereador por cinco mandatos, a primeira vez que eu estou vendo uma administração paralisar o município porque não consegue tocar o município de Castanheira. Vem para cá, vem comigo. Aqui está os tratores da agricultura. Trator novo, o primeiro secretário que coloca os tratores em frente ao pátio da prefeitura porque o pátio da prefeitura aqui não é roça não, não é a propriedade do agricultor não, mas ele consegue paralisar a agricultura porque não tem pulso para trabalhar. O recurso tem, olha quanto tratou parado que podia estar na sua propriedade, isso aqui é o ex que deixou para eles administrar e eles não conseguem, não conseguem, o secretário de agricultura não consegue tocar esse maquinário aqui, todo parado. Esse aqui é um trabalho que o ex-prefeito deixou para o município de Castanheira, onde hoje nós vemos a administração mais humana e mais feliz que passava na sua casa e dizia que ia fazer. Fizeram sim paralisar a agricultura, paralisar o município de Castanheira por falta de trabalho, não é falta de recurso não, recurso tem, mas eles não sabem administrar. Deus abençoa, muito obrigado.